É um corredor ou ciclista amador e iniciante com vontade de monitorar suas atividades físicas e não sabe qual relógio comprar? Eu testei o Fit, que é um smartwatch retangular da Huawei e te conto tudo o que ele tem para te oferecer em termos de monitoramento diário, seus batimentos cardíacos, sono e muito mais. Será que vale a pena você investir cerca de R$ 800 para comprar um concorrente do Amazfit GTS que a gente já testou por aqui? Sou o Nicolas Miller e te conto agora no review do Huawei Watch Fit. Vamos passar rapidamente pelos benefícios e funcionalidades que o Watch Fit tem para te oferecer. Começamos pela tela de 1.64 polegadas, ela é bem grandinha com resolução HD+, em formato retangular, óbvio, né? Ela é AMOLED como tecnologia e tem uma qualidade muito boa para um dispositivo desse porte. Ele tem apenas um botão físico para ativar o relógio, o restante faz usando a tela. As pulseiras são removíveis, mas ela não segue um padrão, portanto não vai poder trocar na relogioaria. Ele é levíssimo, pesa cerca de 21 gramas sem as pulseiras. O motivo disso é que a construção dele é feita em plástico, com exceção da tela de vidro. Tem proteção ATM5 para atividades físicas em águas rasas, até 50 metros de profundidade. Já em conectividade a gente tem Bluetooth 5.0, GPS nativo e sensores como luz ambiente, acelerômetro, batimentos cardíacos, giroscópio e sensor capacitivo. Vamos ver então agora os pontos fortes do Watch Fit. Um dos benefícios que mais gostei nele foi a leveza e o conforto. Parece que vocês não estão usando relógio algum quando está vestido com ele. E essa é uma das características desse relógio que mais me impressionou. As medições diárias também me marcaram bastante. O contador de passos, os batimentos, o cardíacos são dois marcadores bem fiéis. Temos ainda o medidor de oxigenação sanguínea, SP2. Já para as meninas também tem o acompanhamento de ciclos, que é uma coisa bem legal. Além, é claro, do monitoramento de sono que eu uso com frequência. Esse monitorador de sono é qualificado conforme o tempo do seu sono profundo, sono leve e também mais alguns índices. E no final ele te cria uma nota para a noite dormida. A tela grande de 1.64 polegadas é AMOLED com resolução HD+, que é bem legal, é um dos seus pontos fortes. Tem várias opções de mostradores, inclusive você pode colocar uma foto de fundo se eu quiser. Outro benefício da tela grande foi a Huawei colocar animações em várias modalidades de exercício. Agora então vamos para os pontos fracos dele. A Huawei continua com a sua bolha fechada. Apesar do software de monitoramento ser bastante completo, aliás, o mais completo que eu já utilizei, eu gostaria muito de poder exportar as informações daqui para o Java, onde virou mais uma rede social do que propriamente um centro de treinamentos. E não é pejorativo isso. Ver meus amigos aí praticando atividades acaba dando um incentivo bastante grande para você também continuar correndo ou pedalando. Barômetro é um sensor utilizado para medir pressão do ar. Isso em um dispositivo móvel, como esse cara aqui, ele é responsável por identificar a sua altitude em relação ao nível do mar. Ou seja, ele serve para monitorar a altimetria das atividades físicas. Agora imagine você subindo a terra do Rio do Raço de bicicleta, um percurso com cerca de 25km e mais ou menos 1.400m de altimetria. Quando você chegar lá em cima, o que esse cara aqui vai marcar? Apenas 25km. É como se você tivesse corrido de bike aí no plano. Acha isso interessante? Bom, eu não acho. Para mim isso aqui é um problema muito grande nesse relógio. Bateria é outro ponto fraco dele. Sabe que desde que a Huawei enviou o primeiro Watt GT, que a gente já testou por aqui, onde a bateria chegava a durar duas semanas sem muitas atividades físicas, você acaba ficando acostumado. O Watch Fit tem 180mAh. Isso é metade das baterias do que os outros smartwatches da própria Huawei trazem. Então se você fizer atividades longas durante a semana, atividades aí corriqueiras de uma ou duas horas continuamente na semana, você não vai passar aí de quatro dias com a bateria desse cara aqui. Vamos agora então para ver dois concorrentes desse cara aqui. O primeiro é o Amazfit GTS, que também já foi testado aqui no canal. Em comparação entre os dois, a gente tem tela AMOLED, mesmo tamanho, e bateria de 220mAh no GTS, que conta com barômetro e também sincroniza com Strava. O GTS você vai encontrar na faixa de R$640 a R$700. Entre os dois, eu iria de Amazfit, apesar dele não contar com leitura de oxigenação sanguínea, coisa que o Fit faz. A Huawei tem um concorrente próprio para o seu Fit. Aliás, ela tem quatro outros modelos, mas vamos pegar aí o GT2, que é o cara que eu uso hoje diariamente. O GT2 foi lançado em 2019, com exceção das animações e exercícios. Ele conta com tudo que o Fit tem, além de ter barômetro e a bateria, aquela que eu já falei. O preço deles é R$300 de diferença, que eu garanto para você que vale mais a pena comprar, gastar esses R$300 a mais para comprar esse carinha aqui. Esse carinha aqui é muito show. Quando que vale a pena, então, comprar o Fit da Huawei? Não vale a pena comprar se você pagar ele acima de R$900. É um valor muito alto, foi o valor de lançamento dele. Vale a pena comprar se você achar valores entre R$650 a R$900. Por essa faixa aí, é um preço legal para esse produto. Agora, se você encontrar faixas abaixo dos R$650, aí é uma excelente oportunidade, porque ele é bonito e leve. O Huawei Watch Fit é um smartwatch bem confortável. Ele tem suas limitações para tornar ele mais barato, mas pecou demais pela bateria ser muito menor do que o padrão da Huawei. Mas em comparação com bateria com o Galaxy Watch, os primeiros, ele vai bem, vai mais ou menos parecido. Outro problema que encontrei nele foi a falta de barômetro, que eu já comentei por aqui, que é um caso que, para mim, seria um problema comprar ele. E, por fim, o software da Huawei precisa melhorar em quesito fundamental, como auto-pause, por exemplo. A minha nota final para esse cara aqui é um 7.2, e só vai valer a pena se você achar promoções abaixo dos R$650. Agora você vai ver aqui o review do Amazfit GTS, e logo abaixo do Huawei GT2. Dois smartwatches que a gente testou e são bem concorrentes para esse cara. Se você é novo, vai aparecer um botão para você se inscrever, onde a gente produz mais conteúdos com produtos específicos, como esse aqui e também smartphones. Grande abraço e até o próximo vídeo.